Gente aqui no Corinthians, os reforços importantes são aguardados para o jogo de quarta-feira contra o Goiás no Serra Dourada. Os reforços são esperados para o jogo de quarta-feira contra o Goiás no Serra Dourada. Ele terá mais jogadores à disposição. Estou falando, por exemplo, do Ralf. Na segunda-feira o Ralf já voltou a trabalhar e vai para o jogo. Além dele, Sornosa também deve se reapresentar nesta terça, depois de servir à seleção do Equador. E o Pedrinho deve viajar do Recife direto para a Goiânia, depois de defender a seleção brasileira Sub-23. A única atividade comandada pelo Fábio Carilli, atividade tática, será nesta terça-feira, antes do jogo contra o Goiás. E esta atividade será fechada para os jornalistas. Do centro de treinamento...